Música Acho que nós estamos um pouquinho com aquilo que a gente chama da pressão está muito mais em cima da gente do que deles porque tem essa coisa da gente ter feito a história como a história do futebol brasileiro que continua mas a gente precisa agora nessa reta final montar um time mostrar e fazer essa identidade essa paixão do povo o povo saber que time é esse saber como é que nós vamos jogar porque tem gente que já está pronto já está preparada tem seleções que já estão preparadas tem os kamikaze tem os que vem para jogar mesmo tem os que vem para atrapalhar a festa e o Brasil precisa ganhar essa Copa não só pelo evento CC aqui pela importância desse evento mas mais uma vez confirmar a nossa aptidão a nossa vocação para um futebol bonito acho que a gente tem que a gente tem que formar uma seleção que o amor por aquela camisa que é uma coisa que o Dunga fez muito que as pessoas não levam em consideração fraquejamos de uma maneira onde muitos atletas menosprezaram esses valores e o Dunga resgatou é bom que se diga isso o Dunga concentrou o Dunga deu aquele estímulo os jogadores estavam ali por causa por essa razão acho que a gente precisa buscar um equilíbrio entre a realização profissional e a realização ideológica também do que dizer para ser um jogador brasileiro e uma seleção brasileira que represente o Brasil para o mundo do futebol que é o mundo do Brasil eu acho que o Mano ele está fazendo o que era para ser feito porque as experiências a gente tem duas gerações geração de futebol brasileiro e geração de futebol estrangeiro a legião estrangeira então ele acho que durante esse período ele fez setenta e tantos jogadores oitenta né ele já fez esse leque aí acho que agora o momento é chegar e começar a procurar definir num espaço menor de opção se ele já fez essa leitura é difícil porque não tem tempo dos jogadores se ver eles tem uma dificuldade enorme nisso aí não é só o talento do jogador é um entrosamento então às vezes você via jogador só o Saldanha que vai vai os melhores mas em outras situações hoje por causa de esquema tático e não sei o que muitos jogadores se adaptam mais a um esquema ou outro eu acho uma pedreira um trabalho muito difícil mas a gente tem jogador para isso felicidade seleção brasileira vamos fazer um pouco dessa alegria desse povo que ele merece se o tempo perguntar por mim eu não volto mais diga que perdi o trem procurando alguém há tempos atrás agora num final feliz o tempo não me diz em que cidade foi ficou tua beleza rara a solidão em minha cara o tempo a perguntar por nós mesmo que era e eu não volto mais lhe o tempo a perguntar o tempo a perguntar por mim essa voltage eu não volto mais